E aí gente, meu nome é Everton Figueiredo e hoje a gente vai dar uma olhada na ListView, como é que a gente utiliza ela, certo? Então, o corpo aqui do nosso projeto é o mesmo de sempre, a gente tem um ScanFord e eu vou colocar o corpo dele, só que sempre eu começo com um container, mas hoje a gente vai começar com o ListView. O ListView a gente consegue fazer uma lista de itens e colocar um scroll ali para a gente conseguir passar os itens, tá? Esse de ListView a gente coloca um Shieldry e a gente consegue colocar vários widgets. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um container aqui para começar. E esse container eu vou colocar uma cor nele, então, colors.head, para a gente começar já visualizando ele. E ele não aparece ali porque a gente tem que colocar um tamanho para ele. Eu vou colocar um tamanho relativamente grande já e vejam que ele está completando todo o nosso espaço, mas só para lembrar a gente consegue pegar a largura do nosso dispositivo com o media, que é ele.off, context, que ele já vai automaticamente, size para pegar o tamanho e para pegar o tamanho. Então, o que é que acontece? Eu vou querer dar um espaço em todos as minhas, meus lados aqui do meu container. Então, só é clicar aqui na lapadazinha, padding, automaticamente já vai um padding de oito aqui em todas as direções. Então, vejam como ele ficou. Então, aqui eu consigo personalizar a minha lista já. Então, se eu copiar esse carinha aqui ó, eu copio, vou colar e vou trocar só a cor blue. Então, já tem dois itens. Vejam que se eu já puxar ele já aparece essa barrinha embaixo e puxar para cima também. O que é que faz? Eu vou fazer aqui outros, copiar, colar, mudar a cor, green, yellow e vejam que eu já consigo, já tem uma lista ali feita. Se eu quiser colocar algum texto, você vai colocar, igual a gente sempre coloca, dentro do meu container e personalizar ela do jeito que eu quiser. Colocando imagens, texto, o que a gente quiser. Mas, vejam que a lista já está pronta. E é isso aí galera. E na próxima aula a gente vai dar uma olhada no Lister View Builder. Fiquem atentos aí que amanhã está saindo essa aula.